DOROTÉIA LUDOVILO DOROTÉIA LUDOVILO Eu tive um lindo barquinho de branco e forte papel Era muito engraçadinho o meu querido batel Se chovia, eu o soltava numa forte correnteza E ele nas pedras saltava, prosseguindo com firmeza No seu mastro pus um dia uma linda bandeirinha E orgulhoso me sentia quando garboso ele vinha A bandeira tremulava, gentil, faceira, catita Toda a gente apreciava a minha ideia bonita O barquinho de papel de Marina Tricânico O que é isso? Rosa! Você viu isso, Ludovil? Eu vi, aqui é rosa, Zói Eu vi, aqui é rosa, Zói Eu vi, aqui é rosa, Zói Obrigado.